O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hoje vamos apresentar no programa TV Boca a nossa série Dicas de Saúde. Hoje está imperdível, volto já já. Dicas de Saúde Eu, Dr. Alexander, vou estar respondendo perguntas de telespectadores. Já voltamos já. Só um momentinho. A mesma coisa que acontece de novo. Então eu reviso e, então eu realmente faço. Tudo que eu quero fazer é só... Tenho 22 anos e sou mãe de quatro filhos e perdi mais dois. O primeiro eu tive com 13 anos. Foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. TV Boca, dicas de saúde, oferecimento, PM Clínica Médica Estética. Nós temos recebido aqui, através da produção do TV Boca, uma série de perguntas de telespectadores na área de saúde. A primeira pergunta que nós vamos responder hoje é... Se existe gravidez fora do útero e como ocorre? É uma pergunta bem interessante de nossos telespectadores. Nós sabemos que, quando a gravidez é intrauterina, a gente chama de gravidez tópica. Quando implantou dentro do útero. Quando a gravidez é extrauterina, nós chamamos de gravidez ectópica. Ou seja, fora do útero. É justamente a pergunta do telespectador. Em 95% das gravidezes ectópicas, que estão fora do útero, elas acontecem nas trompas. É chamada gravidez tubária. E os outros 5% de casos é comum acontecer nos ovários e, às vezes, até na região do peritônio, que é aquela membrana interna. Por que ocorre a gravidez ectópica? Como a maioria das gestações ectópicas se implantam nas trompas, geralmente ocorre devido a algum processo inflamatório nas trompas. Devido a esse processo inflamatório, há uma dificuldade desse ovo inicial, zigoto, caminhar das trompas até a implantação no útero. Esse trajeto, geralmente, o tempo é de 7 dias. Devido ao processo inflamatório, há uma implantação da gravidez inicial, geralmente no terço distal das trompas, acontecendo a gravidez ectópica. Muitas vezes, a sintomatologia, a paciente nem sabe que está grávida, que está numa gravidez inicial, e ela só vai se aperceber quando começa a ter algum tipo de sangramento e dores pélvicas de forte intensidade. Qual que é o maior risco da gravidez ectópica? Principalmente a gravidez tubária, é quando ela se rompe. Aí pode acontecer, ocorrer uma hemorragia interna, levando a paciente a um quadro até de um choque hipovolêmico devido à perda sanguínea. Nessa situação, o paciente tem que ser atendido em caráter de urgência, porque ele pode até ser acometido de risco de vida. E quando a gravidez tubária ectópica está íntegra, geralmente você pode fazer ou tentar um tratamento conservador ou fazer uma cirurgia conservadora, que pode ser feita uma cirurgia aberta ou por vídeo laparoscopia. Na grande maioria das vezes, essa trompa tem que ser sacrificada. É difícil você fazer um tratamento conservador dessa trompa. E sempre lembrando que quando a paciente tem uma gravidez tubária, de um lado, sempre tem que observar a situação funcional da trompa contralateral. Porque existe um risco potencial também dessa trompa ter algum processo inflamatório. Na maioria das vezes, quando a paciente tem um fator tubário bilateral, quando as duas trompas foram acometidas, aí, num futuro, ela vai ter que ser encaminhada a um tratamento de reprodução assistida, sendo indicado, nesses casos, a fertilização in vitro. A gravidez ectópica extrauterina também pode acometer a região dos ovários. E também é caracterizado por um risco desse sangramento, dessa hemorragia interna. Por ser mais comum na região das trompas, a gente sempre pensa na gravidez tubária, como a forma mais comum de acometimento da gravidez extrauterina. É um tema que a gente tem que estar sempre lembrando, devido ao risco, os riscos potenciais para o paciente, principalmente numa situação de urgência e emergência, e também pelo fato de poder comprometer o futuro reprodutivo dessa paciente. Um abraço a todos e até o nosso programa Dicas de Saúde do TV Boca. TV Boca, Dicas de Saúde, Oferecimento, PM Clínica Médica Estética. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.